Ora muito... Não vou dizer bom dia, boa tarde ou boa noite... Desta vez vou mudar, vou só dizer... Ora boas! Como dizem os velhos, não é? Ora boas! Espero que estejam... Espero que estejam bem. Espero que estejam motivados por este 2024 ano bissexto por isso o pessoal do um coisinho 365 este ano é 366 Sabes o pessoal tipo, esta é a primeira página sabes aquele pessoal que vai uma página de 365 Este ano tem que acrescentar mais uma página Estou só a dizer isso ao pessoal que nos acompanha se por acaso forem desse tipo de gente e eu estou a dizer isto com um tom pejorativo se forem desse tipo de gente eu julgo, mas não censuro e até vos ajuda só para que vos está a lembrar de que efetivamente tenho que acrescentar uma página Este ano é bissexto, este ano é o primeiro dia ou a primeira página assim é que é, é a primeira página de um livro de 366 folhas Mano, eu estou boé nestas merdas hoje em dia sabes que isto de... Mano, de ter tempo para... parte... Faz-te assim... Faz-te bem à cabeça Meus queridos e minhas queridas temos, antes de mais se puderem deixar aquele... aquele gosto pá, neste vídeo obviamente ficámos eternamente gratos ajudam-nos e pronto nós ficámos contentos, é só isso nós não nos vamos ajudar se achamos que ajudam a nós também temos Patreon por apenas 2€ por mês têm conteúdo extra e pronto e temos Discord que podem passar lá se quiserem o Discord nós... sou sincero já não abro o Discord há muito tempo mas um dia deste eu vou abrir e vai ser uma coisa chocante e pronto e pronto Luís fala aí um bocadinho diz a lá as pessoas apresenta-te apresenta-te diz a lá as pessoas diz qualquer coisa mais uma vez espero que tenham tido um bom ano uma boa passagem de ano mas desculpa e um início um bom ano 2023 também não é? também sim portanto isso WTF hã? ui? 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 vamo começando não vamos nada começar vamo 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 eu corto esta parte dá queres que eu fale? eu não estava à espera que tu introduzi esse tema e já vou introduzir eu quero que tu fales um bocadinho já vou introduzir o tema ok temos que estar com pressa beça vou dizer uma merda beça ouve esta merda foi uma avó que me disse uma vez o meu avó disse-me assim uma vez que é a pressa a inimiga da perfeição ai sim muito bem o teu avó é muito sólido e em baixo tinha escrito 3 de 365 terceira página do livro do ano é dele então a voeira dessas pessoas a voeira é instagram instagramava instagramava só tem um café desses que merda asas na parede não é tipo um café em 2D chama-se café instagramava no rei do shopping ai que merda mano sabes que eu vi o tweet de uma bacana mano que mandei-me postar um garrito não tenho muita piada mas eu mandei-me postar um garrito que achei hilariante que é ela escreveu tipo e há pode ter sido um ano de merda mas ao menos não teria uma foto naquele restaurante com as asinhas sabes sabes aquelas asinhas que o pessoal tira fotos atrás sim eu achei isso e há bro ainda bem que ainda bem que não fizeste isso mas se calhar se calhar se fizesse isto o ano era melhor achas? mas nunca sabe nunca se sabe não é? sabes aquela cena da butterfly effect sim pronto que é tipo matas uma borboleta em 1910 Hitler Hitler é campeão olímpico é pode ser estás a ver aquela merda se tu fizeres uma merda no passado pode alterar pode alterar tudo é verdade e não é tipo é só matar uma borboletazinha isso é tipo uma metáfora não é tipo apertas os cordões alguém pronto se mudares alguma coisa na história como ela insistiu até hoje não sabes o que é que pode acontecer no presente e sabes que é uma coisa não é história eu não quero falar de história hoje mas quero falar de de idade ok não sei o que é que disse isto mas quero falar de idade porquê? o que é que me anda quase que apocantar um bocado estás a chegar aos 30 estou a chegar aos 30 ok mas não é por estar a chegar aos 30 bro porque assim para mim acho que é uma conquista a chegar aos 30 é uma milestone tipo cheguei aos 30 acho que é uma idade já é uma idade adulta né tipo tu vintes és adulto mas ainda podes és novo adulto és novo 30 não 30 já és adulto bro tu com 30 anos mano tens que ser adulto isto era o que eu pensava com 15 ué hoje em dia tens 29 e pensas aos 40 é que és ser adulto um 30 é novo não eu quando era eu não sei se a geração mais nova que eu 10 anos é uma geração mais mais macha estás a ver mais e boa percebes e muda o óleo do carro estás a ver esse tipo de geração tipo não sei mano o pessoal com neste momento o pessoal com 30 e muitos 40 estás a ver o pessoal muito pesudos mano hum é isso que tu via pensas o pessoal de 30 a 40 anos consegue mudar o óleo o carro e eu não quando eu tinha 15 imagina quando eu tinha 15 anos eu vi alguém quando eu tinha 15 a 6 a 7 vi alguém com 30 anos e pensava senhor doutor mas isso é bom é verdade e este homem tem a vida feita é verdade isso é um bocado verdade já está feita é um homem feito mas eu acho que tu associas eu tratava por você olha você é um homem feito e eu quando 15 anos uma pessoa de 30 bro senhor homem senhor adulto percebes senhor tem filhos senhor tem uma profissão estável sim é verdade eu concordo com o que estás a dizer eu quando era eu lembro-me quando era chavalo uma pessoa uma pessoa de 30 anos era você hoje em dia eu ficava tipo minha mãe porquê e a mesma merda é esta é que eu tenho 29 bro eu sinto-me com 20 ai que bom João Paulo o que é que tomas de manhã não 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 é sinto-me com 20 fisicamente que eu fisicamente minha nossa senhora estou cheio de brancas na barba mas sinto-me com 20 eu não sei eu não tipo o tempo passou eu continuo burro continuo burro eu não sei fazer merdas nenhumas de adulto mas não é verdade bro imagina eu sei sobreviver sei cozinhar mais ou menos safo então que merdas de adulto é que tu não sabes fazer? olha limpar umidade primeiro eu vou te explicar uma coisa o que como te disse antes de começarmos a gravar qualquer coisa qualquer coisa que tu vais fazer ali ali casa de banho ali na casa de banho é temporário aquilo vai sempre voltar resolver aquilo não é uma coisa que qualquer adulto saiba resolver então pronto deixa-me ir a uma mais simples é que eu estou a achar é encontrar um padrão muito interessante agora de repente és psiquiatra não sou psiquiatra mas de repente estás de boné às 11 da noite no espaço fechado deita-te João Paulo e és psiquiatra não mas todas as coisas que tu referiste agora como sendo coisas de adulto e próprio disseste e tu próprio disseste a palavra tu estás a associar coisas de adulto a coisas machas coisas de homem ou que são vistas como sendo coisas de homem mudar o óleo ai ai eu lá bebo em pratos mano e eu lavo a louça eu não me estou a rir porque tu lavas a louça é uma tarefa de adulto é mano é uma tarefa de adulto mas eu acho que é uma tarefa uma pessoa que não é badalhoca exatamente não é uma tarefa com género é isso é de alguém que não é badalhoca exatamente se tu eu vou te dar esta cena estou a sair de casa estou a sair de casa eu tirei a carta passei facilmente na condição no código vi-me a rasca mas passei no código se eu neste momento estiver a sair de casa e estar uma velhinha uma velhinha indefesa a pedir-te para pegar no carro dela não não para me dar o pneu a prima queres-me dar o pneu não vai ser comigo queres-me dar o pneu eu não sei para dar o pneu estás a ver estás a ver aquela merda que é tipo mas não vou dizer isto tu estás a associar tu falas estas dicas também tu falas esta merda também que é bro foda-se isto és tu ouve isto és tu é literalmente tu tu és tu que é guiar o carro foda-se oh carros trouxas isto e eu que é essa e tu não ouves este barulho castro o que é a beça mas neste barulho não ouves castro olha 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 quando eu clico aqui quando eu clico olha quando eu acelero não ouves como é que é faz barulho o carro não ouve 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 oh peraí isto é o pisca estacionas sais levantas o capô tu és o gajo do capô levantado primo oh maluco oh bro desculpa lá desculpa lá mano eu se o meu relógio está a funcionar eu não vou abrir o eu não vou ver o que é que se passou é pilhas é o máximo se não for pilhas for ponteiros ou compro um novo e vai para arranjar mano tu não tu és o gajo do capô do carro primo isso é uma merda de adulto e atenção estou a cena de género é uma merda de adulto não não porque tu disse tu sacas o capô tu mano eu já te vi sacado o capô várias vezes mas estamos a onde? em Tokyo Drift? porquê que vais tocar o capô aberto bro? eu nem sabia que dava para levantar tipo para quê? para quê mano? para quem está a resolver mas isso não é porque eu mas isso não é porque porque eu sou adulto ou não e acho que isso não tem a ver com ser adulto ou não porque pá primeiro tu não tens tu nunca acho que carros não é uma coisa que tu gostes especificamente especialmente podes gostar do modelo ao outro do design podes gostar tipo algum lá está algum modelo de carro pode te saltar à vista e esse carro tu decoras e gostas e são os carros muito provavelmente é um carro caro tu não tens gosto por carro não tens gosto por conduzir e tu tens gosto por carros? eu tenho algum gosto por carros agora eu não vou estar aqui a dizer-te eu sei mil detalhes e especificidades sobre cada carro não não sei mas tenho algum gosto por carros ok tu tens gosto então deixa-me dar-te outro exemplo olha este exemplo bom mais ou menos bom é só porque até agora tu só estás a dizer Ikea pronto caguei para o Ikea 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 vamos comprar um móvel ou Ikea achas que tu a doador eu monto pronto tu não só montas o móvel como tu és o móvel bro o móvel é uma extensão do teu corpo tu montas aquela merda atenção bro tu és um excelente partido mano tu o pegas naquela merda tu cagas para as instruções instruções é para fazer filtros tem a mesma assim e tu montas o móvel bro e eu montei onde é que está? a merda que eu comprei para o estúdio eu montei aquele banquito que está ali estás a ver aquele banco eu vou buscar o banco bro peraí eu vou buscar o banco mostra lá o banco cheguei estão a ver este banco isto é chapa isto é isto é um dois três quatro oito parafusos quatro perninhas e uma tábua em cima mano eu demorei três horas a montar isto e queres saber a melhor merda bro? montei errado primo montei com esta merda está ao contrário e tipo desmontar tudo de novo percebes tipo merdas simples e eu o meu cérebro tipo não dá acho que sempre tivesse acho que tudo o que tu estás a associar são são apenas e meramente coisas que erradamente estão associadas a macho vou te dar então outra então vamos estar aqui que eu te garanto que estão uma merda de macho imagina que estamos no Titanic já viste o Titanic? já vi o Titanic o Titanic é que tu tens no Titanic vai atenção isto é um bocado de improviso eu vou-lhe se calhar posso dizer merda não pensei nisto que eu vou dizer mas tipo é isto o Titanic eu acho que é isto tens o realizador a filmar tens pessoas felizes depois tens um barco que bate num pedaço de gelo a boiar no meio do atlântico e depois o que é que tu tens? pessoas em pánico mas em pánico a fazer alguma merda tens pessoas a atirarem-se tens pessoas a a tocar em violino tens pessoas a dar tiros tens pessoas a tentar ir buscar o amor da vida delas mas não tens no filme ninguém que faça só isto isto era o que eu fazia bro tipo mano eu não sei mano eu estava só tipo a olhar mano tipo o que é que eu vou fazer não sei bro essa merda não falta uma a minha falta uma representatividade nos filmes falta tens que sim a pessoa abandonada que não sabe o que fazer mano é isso eu sinto bem isso tu não tu já era daquele gajo calma calma cheguei meio fita calma chega o pá então o que é que eu ia precisar fazer? tapar um buraco? a saber tu eras o gajo que lá está tu ias não a primeira merda que tu fazias era o que é? ai olha levanta-te cá a poupa é ouvir qualquer merda aí não usa barulho uma máscara que eu vou lá em baixo estás a ver? tu já és o gajo tu és uma pessoa muito mais lá está não tem nada a ver com ser máscara não é tu és um gajo mais desenrascado e és um gajo que com 30 anos quando chegás aos 30 anos vais ser um gajo tipo vai ser um um OG vai ser um OG vai ser um OG ah de cá eu não bro eu sou não mano sou ainda sou acho que sou muito novo para ter 29 percebo 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 não posso dizer que me sinto igual mas também não me sinto velho mas tenho uma relação muito estranha com a idade tu tens uma relação estranha com a idade? é o DiCaprio também? não 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 tenho mais essa relação com a idade não tenho mais essa relação com a idade sei lá bro eu sempre mudei com pessoas mais velhas que eu pois é bro tu estejaste naquele lar não foi? não bro mas o nosso grupo de amigos sou a pessoa mais nova e tu és a pessoa mais nova exato do nosso grupo de amigos pois é e sempre fui pois nunca nos apanhaste não sim mas apareceram pessoas novas foram pessoas que foram se afastando sim tu sempre foste o cachorro sempre fui o cachorro e sempre foi assim a minha vida toda então sei lá eu tenho 27 ok mas não mas sim mas há pessoas com 32 no nosso grupo de amigos 31 32 sim então não sei já há uma diferença ali um bocadito alta quando és mais novo exato então acho que me sinto sempre sinto-me se calhar um bocado mais velho que o que sou pois pois se calhar e por outros motivos também eu como chumbelho muitas vezes sempre digo como são as mais novas que eu ou seja mas se não é por aí eu nunca dei o passe não sei mas olha eu vou ter agora consulta com a minha psicóloga daqui a uma semana ok e e estou para lhe dizer isto a minha cena é eu chegar a dizer doutora é o seguinte eu não me sinto adulto temos que fazer aqui alguma coisa estou lhe a pagar ajuda estou lhe a pagar para me dar respostas e eu preciso de voltar atrás eu gostava boé de estar agora com a cabeça que eu tenho mas com 22 anos isso acho que todos nós gostávamos porque acho que todos nós não é cliché acho que é um acho que isso não é cliché acho que é um sentimento muito normal de nós termos porque a verdade é que se puder é assim ou não vamos pôr a vida em modo do jogo a primeira vez que tu passas um um RPG que não sabes nada da história não sabes nada sobre as missões vais aos trambolhões passas uma se calhar não completas tudo à primeira a cena ficha mas o que é que de repente tu és o filósofo agora e eu não sabia olha o que é que está a 10 anos todos os episódios agora sacas-te com uma destas eu contratei-te para estar aqui e não é filósofo agora como assim como assim mas continua eu adoro mano mas eu porque eu vejo o podcast e lido e penso caralho agora de repente saca-me destas não dá 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 desculpa desculpa é verdade tipo é perfeitamente normal que tu tenhas é por isso é que é cliché porque é normal é esse sentimento tipo se eu pudesse voltar atrás e pôr a cabeça que tenho hoje em dia há 10 anos atrás era incrível provavelmente não fazia metade da merda que fiz aposta faz sentido não é? não é eu sei que é cliché mas a minha o meu medo doutor é eu não ser o capinha eu não quero ser capinha o capinha é isto é um gajo com 40 e muitos no corpo de 20 ele está aprisionado o capinha é velho para começar um gajo de 20 anos a fazer as figuras que o capinha faz já é escrito pra caralho mas há muita gente sim o capinha não o capinha é adulto é verdade tem 40 e muitos eu tenho imagina que eu chego aos 40 assim assim como? assim como eu sou bro ah mas tens um bocado de trapalhão mas tirando isso bem eu vou dizer uma merda sabes aquela dica da crise de meia-idade se calhar estás a ter isso não ainda sou muito novo ah bro tudo nesta vida há precoce pois tudo nesta vida há precoce sim mas mas estás a ver a crise de meia-idade as pessoas que têm crise de meia-idade acho que é muito normal ter sim porque pá sentem que a vida já está tipo a meio né é isso e sentem que têm que pá que não se sentem conformados e não se sentem felizes então fazem uma transformação muitas vezes é cortar o cabelo só é isso muitas vezes é só cortar o cabelo mas tipo outras vezes é capinha é é são as pessoas que levam um bocado mais extremo levam isso mais aos extremos começam a fazer coisas que faziam quando tinham 20 anos nós não estamos livres serão capinha não estamos nunca tipo nenhum de nós está livres serão capinha tu não sabes o que é que daqui a 20 anos se calhar é mais ou menos quando chegaremos à a meia-idade não sabes o que é que tu vai dar na cabeça para fazer e lá está o meu medo é eu com 30 anos sinto que tenho tipo 20 estou com 50 eu com 40 se eu me sentir que tenho 20 vou ser o capinha bro mas achas vais sempre sentir que tens 20 25 pronto eu estou com 20 se que fazias bué merda e acho que é isso percebes o meu medo é esse é que eu não estou muito longe de ser o capinha não estou bro eu daqui eu de Castro para Capinha tu consegues bater tão mal como é isso eu de Castro para Capinha é um passo eu de Castro para Capinha é uma desilusão é uma desilusão bro daqui a 10 15 anos quando for a altura de tu teres a crise de meia-idade certo eu acho que as pessoas vão ser mais como tu porque acho que o que tu sentes não é acho que não é só individual a ti acho que é individual toda a gente individual toda a gente acho que muita gente me sente um bocado essa cena de sentir que é boy mais nova na cabeça em termos de mentalidade até porque tu ao mesmo tempo nunca queres ser a pessoa velha de mentalidade é tipo é uma cena engraçada que é tu as pé tu nunca queres parecer novo quando és quando és meu quando tens tipo de 17 18 anos queres ser mais velho não 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 mas nem é em termos físicos em termos mentais quando te chegas a adulto queres ser o fixe tipo o velho o cota fixe e normalmente o que é que associas ao cota fixe o cota que tem tipo um pensamento mais mais aproximado ao que tu tens quando tens menos 20 anos que eu se calhar tu vais ser o cota fixe bro estás a pensar que vai ser o capinha mas sabes que o cota fixe normalmente vale de experiência é uma janela de tempo muito curta bro além de ser uma janela de tempo o cota fixe o tio fixe né além de ser uma janela de tempo muito curta de todos os meus tios é o que claramente tem pior casamento mano é verdade bro eu não posso não se pode negar o óbvio ok mas acho que isso são os teus tios não é isso mas o cota eu acho que o gajo o cinquentão estás a ver fixe tem o coração magoado tem o coração magoado ai mas ele é que tem o coração magoado que é aquele tio fixe o tio fixe de casamento tem o coração magoado mano acha? tem uma água dentro dele acho que sim atenção desta geração que nós estamos a apanhar porque eu não sei se a nossa geração eu acho que se calhar o quebra do coração a quebra do coração é que pode ter sido o impulsionador para a crise de meia idade que o tornou o tio fixe mano lembras-te quando nós vinhamos do Algarve apanhámos pronto apanhámos o tio fixe apanhámos o tio fixe de uma amiga nossa o que é que viemos saber? que o tio fixe estava divorciado está feito mano o tio fixe que apareceu o tio fixe da nossa amiga que nos apareceu à frente creepy mas do nada aparece-nos à frente do nada do nada bro numa bomba de gasolina na bairrada foi na bairrada foi na minha alhada na minha alhada do nada aparece-nos à frente esquisito pra caralho mas pronto eu dou esta de borla estás a ver? mas de repente mesmo fixe estás a ver mesmo só faltava falar tipo assim com os dedos mesmo porreiro mano o cabelo fazia assim né puta de um carrão né é fixe mano é fixe bro e vais a dizer palavras mesmo de 2000 tipo é cool é cool bro não vai abrir prega fundo não é? prega fundo mano fixe vai-se a saber divorciado claro é isso é a minha teoria e estou errado provavelmente não sei não sei pode fazer eu acho que pode fazer algum sentido eu não tenho tios por isso não sei até que ponto não posso mas tu não tens um tio? não tens tias? não tenho não não tens a minha mãe não conheço os irmãos da minha mãe ok devo ter tios não conheço ok estou a pensar não vou dizer uma merda mano se tu tivesse já tínhamos dito não precisas pensar se tens ou não não estou a tentar estou a tentar perceber se a tua a tua teoria é assim tão estúpida ou não porque não não está a parecer totalmente estúpida acho que pode fazer algum sentido podem estar as duas coisas ligadas tipo o focar de coração partido mas eu mas é só esta porque imagina eu acho que a nossa geração quando chegar tipo aos 40 50 isso já vai ser diferente já vai mudar uma beca era isso imagina tu tem quando tu é isso quando tu tiveres 40 45 50 anos a nossa geração que vai ter essa idade acho que não vais ser tão capinha percebes? porque acho que a própria geração vai ser muito mais jovem mas tenho esse medo tens medo de ser capinha percebo acho que é um medo que pode porque mas a capinha tem uma coisa que é tu podes não ser capinha mas ter momento capinha até o momento capinha assusta-me pois acho que o momento capinha assusta muito mais ser capinha imagina quando tu assumes a força imagina quando tu és absorvido só capinha tu já és capinha tu já és capinha tu nem vais ter noção tu não tens noção as pessoas aceitam-te porque já estão habituadas é tipo não são episódios de demenças agora quando tu tens o episódio capinha mano já o pessoal fica fudido o pessoal chateia esse pessoal aí exageraste bro e não é isso tu porque imagina vou te dar esta e tu ressente vou te dar esta vou te dar esta tu tens demência aí que exagero não vou te dar esta vou te dar este exemplo bro tu tens demência ou seja tu vais ao médico e dizem que tu tens demência mas a tua demência está no early stage se estás a ver está no início sim tu vais tendo episódios periódicos de demência imagina que há um episódio que tu sei lá bro mano faz uma merda estúpida qualquer e depois vens a ti né e pensas foda-se fizeste a merda mas tens a desculpa não mano neste caso mas caga para as desculpas tu sabes que fizeste aquilo e agora estás em ti se tu fores full capinha já já não vais ter esse já vai ser esse já vai ser capinha eu concordo tipo assim por santo mutado a dizer ser capinha só capinha e vamos e vamos vamos só ser capinha tá-se bem se tu fores ali a colar um capinhazinho estás fudido porque vais ter no som que estás a ser capinha é verdade é isso eu concordo porque é tu fio que disse né mas mas é como tudo se tu fores tu podes ser é aquela velha história tu podes ser uma pessoa que está sempre a partir merdas certo partes há um jantar de amigos é sempre o gajo que parte o copo foda-me prato mas estou não não é estou hipoteticamente 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 se mas eu que nunca faço hipoteticamente que faço sim se tu que nunca fazes uma vez as pessoas todas iam cair em cima de ti mas tu que é normal é só o trapelhão essa merda também me irrita nas pessoas pois que é tipo ah ele deixa estar é só o trapelhão é só sempre é o taralhoco é o coitadinho é tipo ninguém sabe estás a ver? é isso mas foste tu ah é filha da mãe então o meu copo é tipo o chico quando se caga sempre na camisola é o chico não é o chico é taralhoco se fostes tu é tipo a ganda que é ganda a torna mas saias assim ó estás a ver? é essa merda mano quem a pessoa que faz sempre um comportamento a pessoa que tem sempre um comportamento esquisito o comportamento é normalizado fica-se habituado mas eu acho que existem muito comportamentos e comportamentos claro que existe nunca vai ser normalizado pela sociedade não pode tu não podes tu vais ter views e cliques mas tu não podes ser normalizado não vou normalizar aquele comportamento mas tipo isso não porque acho que ai é divertido o capim então fazes-me rei primo pois mas pois mas se tu se tu tem mas pensa se tu tens um capinha dentro de um grupo de amigos ou nós estávamos a falar em contexto familiar o que é diferente és obrigado a estar com aquela pessoa de certa forma mas se fores a um grupo de amigos e se tem lá um capinha sim se tem um capinha num grupo de amigos nunca tens só um capinha tens vários tens de ter vários mano tu não podes ser só imagina é pois um grupo de pessoas normais ter um capinha bro tipo para começar como é que mas não dá para ter só um capinha não dá mano tu não podes ser o capinha num grupo de pessoas normais porque o capinha é precisamente metes outras pessoas a serem capinhazinhos ah estás a ver o capinha é mano o capinha é quase a cena do last of us é tipo um um fungo que vai ali né é tipo é isso é um fungo bro não porque se tu és capinha e as pessoas te aceitam és capinha e as pessoas aceitam-nos e até gostam de ti mano não lá está estamos a falar num nível máximo eu acho que tu tu se conheceres pessoas x ou y tu não tens obrigatoriamente que lhe enfiar um biqueiro nos dentes mas num capinho assim não obviamente que não bro se estiver a falar a sério se não é brincadeira tens pronto mas a falar a sério não tens obviamente mas tu vais tu podes tolerar a pessoa sei mas tu podes não querer aceitar a pessoa há muita gente que eu tolero mas não aceito tipo comigo há pessoas que não entram em casa certo óbvio claro podes até conviver com elas em dada situação é isso máximo mas nunca na vida vão entrar claro obviamente tipo e uma pessoa como o capinha por exemplo ou entre outras tipo não era uma pessoa convidada a entrar eu não queria ter essa pessoa na minha vida aquele capinha que nos mostra ser o capinha né aquele tipo de pessoa eu não queria isso na minha vida meu isso é demasiado meu não é aquelas pessoas que são demasiado sabes essas pessoas sei 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 que são demasiado tudo e mais alguma coisa opa imagina eu gosto de pessoas eu gosto de pessoas que se entusiasma com as coisas acho isso é bonito meu imagina eu mas uma coisa é entusiasmaste outra coisa é ser desincomodativo eu não preciso de te incomodar para mostrar o meu entusiasmo mano acho eu sei lá tipo estávamos num grupo um grupo de amigos e alguém quer mesmo fazer uma merda estás a ver ainda mais ninguém quer mas aquela pessoa quer fazer aquela merda tipo e bate e bate bate e bate e bate sim mas o entusiasmado é tu quando tu vees alguém muito entusiasmado tu fazes o frete tu até queres ir tu fazes o frete mano quando vees a pessoa aqueceção chata fala mesmo bem da coisa tu fazes o frete tu até podes dizer isto não interessa em nada mano eu vou dar este exemplo imagina nós vamos imaginar que vamos ao aquashow estás-te mais a cagar para o aquashow mas imagina-se nós vamos ao aquashow estás a ver mas no caminho existe tipo um restaurante qualquer mano que eu curtei eu vou a ir e tu vias que eu estava mesmo entusiasmado olha é mesmo fixe e pá tu vias e comia mesmo né tu nem estavas-te a cagar para o restaurante estás a ver mas já para me fazeres a vontade porque tu ias outra coisa era eu dizer era tipo e eu dizer que há um restaurante mano e vender-te aquela merda como se fosse outro uma bolacha de pacote mas sem entusiasmo nenhum só tipo eu quero ir tu já ias então vai mas sem mim mas sem mim essa merda tipo quando o pessoal está entusiasmado a dizer e eu acho que ele é muito isso é tipo é só não é entusiasmo imagina ele não está entusiasmado tipo não é uma pessoa entusiasmante é isso estás a ver é só uma pessoa lá é uma pessoa entusiasmada não é uma pessoa que passa o entusiasmo para os outros é importante mas há fake entusiasmo bro há fake entusiasmo e também isso é horrível bro mas tudo o que é fake é horrível tipo sei lá imagina o Joe Rogan a rir-se muitas vezes tipo percebes o Joe Rogan a rir-se tipo mano foda-se às vezes nota-se que ele não se quer rir está a ser falso já nota-se e há muita gente que alinha em coisas sem querer alinhar nelas dá-me um exemplo não estou a dizer está calado pá não estou a dizer nada disso moço mas é verdade é? pronto olha eu fecho fecho este tópico era só o pronto um tema que eu gostava de trazer pronto que é esta cena da idade quando anda a pensar nisso e agora queria só terminar o podcast com este vai-se agora com uma avaliação não tu agora vais estar calado ah e vais só ouvir o que eu tenho para te dizer ok amigos e amigas e amigos nós terminamos o ano de 2023 com uma promessa aqui de um dos elementos deste podcast e vai acontecer fez-nos uma promessa a nós olhou-nos nos olhos a mim e a vocês pela câmera pela lente mas olhou-vos nos olhos e disse e eu vou deixar de fumar dia 31 é o meu último cigarro está calado bro e nós ficámos pessoal nos comentários bye Bessa força Bessa pessoal no Patreon bye Bessa Portugal está contigo quer dizer Portugal não as poucas pessoas que veem isso mas estamos contigo bye Bessa e eu e eu que é para ninguém dizer que eu sou otário um bocado mas eu disse logo eu não me acredito mas confio em ti Bessa tu vai eu confio em ti não me acredito porque eu conheço-te mas eu quero que tu consigas hoje dia 4 do 1 de 2024 Luís Bernardo 20 minutos antes de irmos para o ginásio chega à minha beira cigarro na boca Luís Bernardo Luís Bernardo eu vou ter que dizer isto Luís tu vais ter que ouvir tu não te comprometeste eu não eu comprometi-me não cumpri por isso não te comprometeste não te comprometeste comigo não te comprometeste com os nossos ouvintes com os nuancitos é verdade mas sobretudo e isso é que me deixa triste a minha como teu amigo não te comprometeste com é que mano dia 4 bro hoje é dia 4 bro é verdade hoje não é dia 4 de maio 4 de janeiro ao menos aguentavas uma semaninha bro e atenção eu dava-te essa semana de borda bro calma mas eu eu vou não eu e este ano 2024 não caralho bro o caralho nós temos gravações calma é que tu disseste meia-noite último cigarro é verdade então para então para estás a ver isso bro eu prefiro que tu me digas assim eu não vou deixar não consigo neste momento da minha vida não 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 eu não te vou dizer isso porque eu quero deixar eu eu tive mais ganas a minha última semana do ano foi tentar não fumar amanhã toda acordar uma com boi mas foi isso que eu tentei fazer a semana passada porque podia acordar mais tarde então pensei assim ok só a semana para eu fazer isto esta semana e tentei não fumar amanhã toda e é impossível por isso tem que ser uma coisa um bocado mais doseada mas já eu este ano vou deixar de fumar não vou dizer não vou dizer não vou ser tão radical radical como impor um dia e um último não mas eu este ano deixo de fumar olha já dizia aquela itá do português não é? promessas não é? está o inferno cheio levam-nos o vento levam-nos o vento levam-nos o vento levam-nos o vento também também por isso essa eu amo tu não me desiludiste porque quando tu não crias expectativas em relação a uma pessoa essa pessoa não te pode desiludir quando não tens expectativas em relação a uma pessoa essa pessoa não te pode desiludir sério espero que não te tenhas desiludido a ti próprio desiludindo obviamente é um abraço é um abraço que eu quero mesmo deixar de fumar esperemos que esta ano seja o ano em que tu largas vai ser vai ser vai ser vai ser minha parte é tudo não sei se tens mais nada a dizer só que tenham uma boa semana e fiquem bem pergunta ótima boa